O hospital de campanha de dois vizinhos foi instalado no dia 7 de junho no prédio onde funcionava o centro de especialidades, transferido para outro local. Há um mês o município enfrentava uma crise no caso de dúvidas e esses contaminados com a covid-19, onde a taxa de positivação chegou a 60%. Estava bem crítica a situação no município, a gente sentou e conversou que não tinha mais onde colocar paciente, né? Nós tínhamos paciente lá no hospital Provida aguardando na maca, aguardando um leito para internamento. Aqui foram colocados à disposição da comunidade 18 leitos, onde já passaram 88 pacientes em um mês de funcionamento. Destes, 77 já tiveram auto-hospitalar e apenas uma pessoa morreu. Nesta quinta-feira, a unidade contava com 10 pacientes em recuperação. De acordo com a equipe médica, a implantação do hospital de campanha foi crucial para o tratamento dos pacientes no município. A gente sabe que 19% das pessoas com covid-19 vão precisar de acolhimento hospitalar. E é isso que a gente faz aqui. Não é nada de outro mundo, simplesmente uma estrutura preparada e pessoas treinadas para isso. Além de atendimento humanizado e, sobretudo, no tempo certo, de acordo com a evolução da doença, do sétimo ao décimo segundo dia, o hospital de campanha conta com um recurso moderno de fisioterapia de ventilação não invasiva. São três modelos de equipamentos adequados conforme a necessidade de cada paciente. Tudo isso tem como objetivo o suporte respiratório até a melhora, sem a necessidade de intubação. Hoje, a nossa expectativa é que a gente vai diminuir as intubações de 95% a 97%. Então, as pessoas são muito felizes aqui com o nosso hospital, graças a Deus, porque eles sabem que aqui eles não são intubados. Aqui eles são tratados com ventilações não invasivas dentro do possível. Lógico, nós tivemos alguns exemplos aí, como falamos, quatro ou cinco pacientes que tiveram que ser transferidos porque eram covid-19 muito graves, de 90% para cima. Nós tivemos aqui vários casos de 30% a 90% e, graças a Deus, todos saíram caminhando sem oxigênio. O novo método de tratamento chamou a atenção de profissionais de saúde de outros municípios do Sudoeste. O médico Roberto Rivas esteve no hospital para conhecer a técnica. A visita foi a pedido do prefeito de Pato Branco para estudar a implantação no município. Pato Branco a gente tem um volume maior, mas isso é um dificultador para nós. Mas aqui, basicamente, é pegar o tempo certo para pegar o paciente antes da grande piora. A gente está com duas pontas já firmes lá, que seria o início e o final, mas agora a gente vai reforçar essa questão desse período intermediário, que é onde tem bastante benefício e o doutor Júlio já mostrou que é incrível o resultado. Diante dos resultados, a administração municipal já estuda a possibilidade de manter o hospital após a pandemia. É um hospital realmente que a população aprovou. Se eu vi as pessoas que passaram por aqui, a gente vê lágrimas nos olhos de alegria. Alegria que sentiu a Sandra na manhã da quarta-feira. As palavras do médico eram esperadas há 27 dias após contrair a doença. Aqui tem a receitinha dos medicamentos, como eu tinha orientado para a senhora, tá? Qualquer coisa, a gente está à disposição, eu, o doutor Júlio, toda a equipe do hospital, qualquer coisa que precisar, pode voltar para a gente reavaliar. Aprendido que a senhora vai passar bem e não vai precisar. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Certo, então. Então, está de alta. Ninguém queira passar o que eu passei. Nunca pensei, a dificuldade da vida a gente tem, mas essa doença aí é terrível. Não, essa pode, nós temos que excluir ela. Agora vai para casa bem. Agora eu vou bem. A equipe é maravilhosa aqui, viu? Fui bem atendida.